Eu tava Feliz aniversário É lindo Da noite pro dia A vida desse casal virou um desadelo O covarde que fez isso com a Laura Vai pagar caro Ele saiu incondicional há três semanas Se quiser, podemos coitar dele pra você Você é da polícia? Somos só cidadãos que buscam justiça Mas o que Nicolas Cage não imagina É que aceitar a ajuda de um estranho Significa entrar para uma poderosa rede de criminosos Mas eu não posso fazer isso Eu não sou um assassino Promessa é dívida, tá bom? Hoje, prepare-se para testemunhar O barco Logo depois de Em Família no Cinema Especial